Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratibi É só diversão, yeah Com o copo na mão, ela joga o botão Não quer saber de amor e hoje é só diversão, yeah Água de bandido bebe, ela gosta de um beck Entra no meu carro, bitch, vem me pagando um bo... Água de bandido bebe, ela gosta de um beck Entra no meu carro, bitch, com sua língua me enlouquece Água de bandido bebe, 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 bebe Água de bandido bebe, 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 bebe Água de bandido bebe, ela gosta de um beck Com sua língua, com sua língua, com sua língua me enlouquece Ela gosta de um beck, 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 beck Ela gosta de um beck, 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 beck Vem me pagando um bo... Vem me pagando um bo... Vem me pagando, vem me pagando, bazam, 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 bazam Vem me pagando um bo... É o Príncipe Cachurrada, é o Luer do Beat Que mulher levada, rostinho de danada Com as amiga fiel, ela tira a braba Água de bandido bebe, ela gosta de um beck Vem me pagando, vem me pagando, bazam, 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 bazam Vem me pagando... DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Tchau, 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 tchau Tchau.